Se você pular e socar, ele dá um soco, tipo, mais forte, mano. Porra, mano. E o pro ele faz igual ao UFC. Ah, não sei se ele faz muita diferença, mano, o soco, se é mais forte, mas... E aí, onde vocês estão afim de cair, velho? Eu não sei, né? O Didi não tá nem vivo, mas... Ó, Didi, tá por aí, amigão? É nóis, valeu. É nóis. Eu acho que ele dormiu no teclado, mano. A gente cai na escola e sai... Não, a gente sai na escola, tá louco, mano? Pô, cê é louco, vamos mais cala, cair tudo da porra. Cê é louco. Ó, galera. E aí? Caraca, tem 100 travado, velho. A gente vai pra onde? Mano, vamos cair aqui, ó. Sei lá. Vamos cair na outra ilha. Ou aqui. Não, aqui, ó, aqui, ó, aqui. Na outra ilha, aqui, ó. Pode ser, pode ser onde já ele marcou, vai. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Calma, calma. Peraí, o que ali é corre? Agora, agora. Amarelo, amarelo, amarelo. É lá na outra ilha, mano, é lá na outra ilha. É na outra ilha, olha pra cima. É. Já tem gente indo pra lá. Dois custos que eu tô vendo. Sim, sim, sim. A gente tá em 4, velho. Relaxa, dá pra ir, mano. A gente tá brigando com a mãe, que mutou, mas tá jogando. Caramba, ninguém morreu ainda, velho. Que milagre. Cara, eu nem tenho pra chegar no chão. Porra, Pedro. Colou, como não, velho? A gente atravessou o mapa, velho. Ah, sim, ninguém morreu do jogo, né? Verdade. Será que dá pra cair fora da água? Nossa, mano, maior galera caindo lá, viado. Puta que pariu. E eu vou cair na água aqui, bosta, hein? Ô, Vini, aperta pra baixo e depois solta. Aperta pra baixo e depois solta. Pra você conseguir ir mais longe, senão não vai, não. Olha, já morreram. Morreram não, deu, mano. Mano, putz, vai ser a gameplay mais rápida que a galera vai assistir no meu canal, mano. A moral. Pô, caí fora da água. Caí fora da água, bem na ponta. Tô caindo em cima de um prédio já. Mano, maior galera caiu aqui, velho. Muita gente. Puta merda. Acho que não, cara. Caiu sim, mas eu vi. Caiu um grupo, um grupo. Um só? Só, foi. Bom, que eu vi um só, né? Didi tá bem, amigo? Catei uma escara aqui, vou matar o cara. Matar como? Você já tem arma? Já. Matei. Matei. Mais aí? Não sei se tem mais não, mano, mas provavelmente deve ter, né? Se tinha um. Vou correr agora. O Didi agregando bastante valor na gameplay, valeu, mano. Valeu, mano. Eu caí, eu caí, eu caí. Tem um cara aqui. Peraí, 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 peraí. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Vou dar só uma voltinha aqui pra ele não me matar de vez. Pô, vou pegar uma besta aqui. A única arma. Ele tá lá na frente. Ó, tá indo pra direita. Calma aí. Peguei uma K. Vai me matar, vai me matar, matou. Vai me matar, vai me matar, vai me matar. Matou. Ai, tem mais um aqui, caralho. Vamos usar as bestas neles. Ah, eu já vou morrer aqui já, mano. Vai dar bosta. Vai não. Tô aqui pra te salvar. Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Ah, entrou ali, entrou ali. Já vi onde que o cara entrou. Entrou aonde? Aqui na minha frente. Ele tá cheio de vida. É, e eu tô todo cagado. Eu tô cheio de vida. Queria saber com o que... Alguém viu com o que o cara me matou? Que ele me deu um tiro e eu caí. Doze, mano. Se for... Ah, morri, dei. Já era. Ah, tinha um cara atrás de mim, mano. Foi ele que me matou. Certeza? O cara sem camisa? Ah, é time, mano. Era time. Era time. Tem três ali, mano, Gelli. Nossa, Gelli. Você não vai matar ninguém com essa porra, não, moleque. Na moral. Quer apostar? Quero. Cara, o Didi nessa meia de ferro também eu tô duvidando. Ô, Didi. Aqui, ó. Ó, mas tem um lá no fundo, ô, Didi. Ah, tá vendo? Lá na esquerda ali, ó. Ah, se arrisca aí, mano. Mete a cara aí e morre logo. Foda-se, né? Foda-se, né? Fazer o quê? Mas é um time que tá aí, mano. Ó, o cara tá indo pela esquerda pra encurralar o Gelli. Vou pegar o cara lá. Obrigado. Tá pela esquerda aí, Gelli. Cuidado que ele vai vir pelos containers ali, ô. Isso, pelo esse grandão aí. Aí, Gelli. Pega o cara lá em cima da montanha. O Didi tá marcando lá. Qual que é a arma que é essa? Ah, lá. É aquela M416, a do Didi? Ó. O Gelli de... Como é que é o nome daquele carinha? Daryl. Daryl Dixon. Vai, Gelli. Confio em você, moleque. Ah, o Didi caiu. Já era. Gelli, só você agora, moleque. Eu acredito, hein? Eu acho que o Gelli vai ganhar. Eu também acho, mano. Acho que eu vou ganhar. Aí, ó. Ah, é minha. Não tem nada. Esquece. Tem uma Uzi. Eu tenho uma Uzi, moleque. É Uzi ou bazuca. O Gelli vai morrer mesmo, velho. Relaxa. Tá jogando a primeira pessoa mesmo, velho? Tô. Tô. Traz a montanha, Gelli. Traz a montanha. Tem um palhaço atrás da montanha. Cara, usa a terceira pessoa que você consegue ver antes de ver, entendeu? Mas aí que tá a emoção, velho. Pô, mas aí ele vai ter muita vantagem. Aí que tá a emoção. Cadê o cara que tava aí? Porra, tem um cara aqui mesmo. Eu tinha um time inteiro. Eu só não achei ninguém. Porra, Gelli. Isso é muito ruim, mano. Tá. Tem que pensar aí. Didi. Aí ele te ia agora. Ali, ali na casa ali, ó. Eu vi, mas ele não me viu não. Ele tá atirando em outro cara. É, mas acho que ele tá atirando em outro cara mesmo. Vai, tio, vai. Vai, Gelli. Porra, tá bugado. Porra, mano. Vai o racho, viado. Olha o cara ali, mano. Você mirou no cara, velho. Puta. Nossa, mano, na moral. Com certeza, Alex. Olha isso. Ah, mano, na moral. É sério que a gente ficou 10 minutos pra ver você morrer assim. Na moral, para, velho.